Para começar a comparação, o iPhone 12 Mini é um smartphone 5G Dual SIM e com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6S é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 12 Mini tem tela infinita de 5,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6S, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 12 Mini, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6S traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 12 Mini foi lançado com o sistema iOS 14 e processador hexa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6S veio com iOS 9 e processador dual-core, ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 2.227, o iPhone 12 Mini tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 6S conta com bateria 1.715 e com armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 12 Mini são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 6S são o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.